Ai, eu adoro o primeiro dia de aula, cheirinho de material novo, esse cheirinho do meu lapisinho novo Ai, esse gosto de bem apontado Por favor, não come o lápis Eu não Ei, você sabe porque o Dex não quis dirigir hoje? Ah, ele tinha dito que tinha uma surpresa e era pra gente ficar de olhos bem abertos Esse é o Dex dirigindo um carro esportivo Uau Não arranhe o meu carro, senão o meu pai vai super matar você A gente não é manobrista Você ganhou o carro agora? A gente tem um carro novo? Vocês viram isso? Viram o que? A gente deu um grau animal lá no estacionamento Você viu aquela grandiosa manobra? Eu nunca na minha vida vi nada assim, confere comigo Olha só isso aqui Uau Steve, ele estava um mó devagarzão, cara E eu não tô impressionado Quem é ele? É um garoto que veio fazer intercâmbio Pierre A gente se encontrou na área das bagagens ontem à noite Pierre? Ah, bonjour Pierre Je m'appelle Claire Ça va? O que ela tá falando? Eu não faço ideia Achei que você era um intercambista francês Eu sou da Pensilvânia É onde vivem os vampiros É Transilvânia Pensilvânia fica na América Pera Então por que que tu fugiu quando eu coloquei o alho no meu nariz? Por que que tu colocou o alho no nariz? Ai, eu não sei Eu vi no Tik Tok Ai, não Não Ai, essas chaves tem que estar em algum lugar Claire, teu peixe dourado Peixe dourado Pode ficar Eu preciso achar as chaves da missil Ela vai me matar Não O pai dela vai matar vocês Ei, como que você tem tanta coisa? A gente voltou hoje? Eu vim ontem pra me preparar Eu também Agora eu não sei o que é o pior O picles ou os alhos? Acho que os dois Eles tão apetitosos Pera, você comeu o alho depois de colocar no nariz? Não, a gente comeu tudo Você não lembra o nosso café da manhã? Eu tenho que ir É, ele tá certo A gente tem que ir pra sala de aula Que de ruim poderia acontecer? Morte? Vamos morrer Estamos mortos Tu foi longe Você ouviu ela Não arranhe meu carro Senão meu pai vai tipo matar você Você pode comprar um novo pra ela? O que? Com o dinheiro do almoço? Almoço Realmente eu esqueci alguma coisa Ah, picles Eu posso comer todos Isso A gente só tem que ser discreto Até encontrar as chaves Turma Está na hora de compartilhar as suas artes com o resto de nós Dex Dex, por que você não começa? Então, dessa vez O meu tema foi Eu tô ansioso pra almoçar Eu realmente consigo sentir a sua fome Bom trabalho, Dex Claire? O meu é um autorretrato Ai Turma A Claire desenhou o maior estado de paz que alguém pode estar Aham Morta Sem nenhuma vida mais presente Não, mas eu tô super viva nessa pintura Por que tua pele tá cinza e sem vida? Isso É que É que eu queria dar um senso de calmaria Eu tô viva E olhando pro futuro Eu também tô viva Tá bom Oakley? Ah, eu fiz eu de bigodão Sim, você fez A menos que todo mundo ache isso estúpido Missy? Oh, isso é bom Eu só tava tentando Ah, ninguém me importa Tchau Missy? O que? A sua pintura Ah, tá bom Uau Quanta agressividade Quanta expressividade Por favor, explique a sua arte Então, esse Nani É o meu pai E esses são quem deixar qualquer coisa ruim acontecer com o meu carro Talvez eu deixe cair aqui Chiclete velho Chiclete novo Só tem um monte de chiclete aqui Claire, acho que temos um grande problema Eu sou uma garota morta Esse aqui é o teste de nivelamento Então, por favor, cada um resolva seu problema Alguém tem alguma pergunta sobre o teste? Ah, eu tenho Tá parecendo que a gente tá na pré-escola, né, meu? Por favor, caminhe-se para a diretoria Pierre da Pensilvânia Com sua scooter Venha logo Empresta a scooter Ah, vai ter que esperar um pouquinho Eu fui chamado pra ir na diretoria Hum, com o parecer a sala do diretor Tá bom, né? Tu tá olhando aqui pro Papai Noel Pro Duende E pra Coelhinha da Páscoa A diferença é que o Papai Noel não é preguiçoso igual você Capaz Depois do Papai Noel entregar os presentes Ele fica na cama só dormindo Ih, tu tá peidando Desculpa, pessoal Eu não tô entendendo nada Você pode levar a gente pro lote de apreensão? Para Pra pegar o carro da Missy Para matar o pessoal A gente não tá matando aula pra entrar em confusão Detenção é mil vezes melhor do que tá morto Ah, minha querida Evelyn Evelyn Ô, é minha motoca, cara Nem lascando Esse é o nome do meu peixinho Posso ajudar vocês? Ah, a gente não tem a chave de nada Tamo lascado Xiii, deixa que eu resolvo Olá, tudo bem? Eu acredito que você é o dono daqui Está certa Bigode legal Deixou crescer sozinho? Sim Legal Eu vou deixar o meu crescer O que você acha? Ah, tá bom Não vou deixar Nós viemos buscar um veículo Que foi aprendido hoje Mais cedo Você precisa ser um pouquinho mais específica A cor é azul Ah, nosso carro foi rebocado do estacionamento Cerca de uma hora atrás Peguei o carro É, esse é o nosso veículo Quintas pratas Aqui tem 5, 10, 26 dólares E a peixe Evelyn, ela não tem preço E aquilo ali? Evelyn, ela foi presente da minha família Eu falei Evelyn, o peixinho Meu peixinho não Ó, acabei de decidir Eu vou querer essa moto em troca do carro Nem lascando Você consegue ligar um carro assim sem nenhuma chave? Você é uma criminosa? Nunca, ninguém vai saber disso E se alguém souber Não vai dar em nada Porque agora o carro tá são e salvo Evelyn Não se preocupe, amigão Eu tenho um grande plano pra pegar ela de volta Aqui está Seu carro sem nenhum arranhão como combinado O seu pai não vai matar a gente, né? Esse não é o meu carro Esse é o seu carro que você deixou nós de manhã O papai mandou rebocar Porque ele comprou um novo pra mim Aqui, pode ficar com ele Ela tem mais carros do que eu tenho de cueca Então se tem uma cueca só Isso Aqui, você que tem que ficar com o carro Tá tudo bem Eu gosto da minha motinho E o Dex tem um plano pra recuperar É, essa é a vida Cruzando as estradas Pela rua afora Ai não, meu bigodinho Então é só suco de picles? Congelo Eu não sei Parece muito caro É o picles da mais alta qualidade Com licença Quanto por tudo isso Você quer comprar todos os picles? É exatamente o que eu estou probando Você está pensando o que eu estou pensando? Sim Um milhão de dólares Fala pessoal Se você gostou do vídeo Não se esquece de deixar aquele like lindo e maravilhoso e gostoso Que eu adoro E também confere os outros canais que a gente tem É tudo na descrição Beleza? Confio em vocês! Tchau Tchau Tchau.